Olá pessoal, gostaria que você se inscrevesse no meu canal, porque sempre tem novidades. Hoje vou mostrar a vocês como fazer para que seus utensílios domésticos durem por mais tempo. No caso aqui, estou mostrando uma frigideira. Normalmente nós pegamos, ligamos o fogo para fritarmos ou cozinharmos nossos alimentos. Mas a durabilidade deles é bem menos. E para que não aconteça isso, simplesmente vamos colocar o alimento aqui dentro, ligarmos o fogo e deixar que o alimento e o utensílio esquente por igual. E fazendo isso, eles vão durar por mais tempo. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscreva no meu canal, dá um joinha aí, compartilhe, toque o sino, porque sempre tem novidades para vocês. Obrigado e até lá!